Heloísa Oi Eu sou o mamão, você gosta de comer frutas? Não, eu não gosto Sente aí Heloísa, por favor Agora eu vou comer o morro e o suco de uva Olha aqui, meu Suco de uva e o copinho É Helena? É Pode pegar A barra vai suco A barra vai suco A barra vai suco Você está com fome, Helena? A barra vai suco Eu também estou com fome Vamos ver o que tem para dentro de hoje Primeiro vamos enganar esses brinquedos Um Amiguinhas frutas Eu ouvi dizer que tem umas menininhas ali com fome Será que elas vão querer comer a gente? Eu sou tão importante para as crianças Porque eu ajudo no funcionamento do intestino e sou rica em vitamina A Que é fundamental para o desenvolvimento da visão Verdade amigo mamão Nós frutas somos muito importante para as crianças se desenvolverem bem Eu, a melancia, ajuda a criança a ter uma boa hidratação Porque eu sou cheia de água E tenho vitamina A Que ajuda no desenvolvimento ósseo Tomara que elas queiram comer a gente Né? Menininhas, menininhas Cheguem aqui para nos comer Por favor Vocês não gostam de frutas? Ei, ei Menininha pequenininha Vem aqui me comer Eu sou a melancia Venha Eu sei que você gosta de mim Ai, é você mesmo que gosta de melancia E sua irmã, ela gosta de frutas? Você quer comer a melancia? Me dê uma mordidinha Por favor Eu gosto de comer E as pessoas me comam Ai, que totoso Maçã Você quer maçã também? Cadê sua irmã? Chame sua irmã para vir comer Chame sua irmã Fala alto Vem Helo, senta Heloísa Oi Eu sou o mamão Você gosta de comer frutas? Não, eu não gosto Sente aí Heloísa Por favor Sua irmãzinha está comendo eu a melancia E aqui Maçã Maçã também é gostosa, não é? Mas a gente precisa cortar ela Para você não se machucar Você sabe para que servir a maçã Heloísa? Não É muito importante comer maçã Porque ela tem muitos nutrientes poderosos Que ajudam o sistema imunológico E também contém muita vitamina C Sabia? Helena gosta de tudo E banana também é importante Helena, você gosta de banana? Sim É muito legal, não é? Comer as frutas Olha só gente A banana é rica em vitamina A Vitamina C E vitamina E E ainda tem vitaminas do complexo B E tem potássio e ácido fólico Que ajuda a combater a prisão de ventre Você sabe o que é prisão de ventre? Não Helena, você sabe o que é prisão de ventre? O que é prisão de ventre? O que é prisão de ventre? Hum Melancia Melancia? Não, não, não Maçã Maçã gostoso Sabe para que gente? Porque aí não fica com a barriguinha doendo Sem conseguir fazer o cocô Por isso que é importante comer muitas frutas Vocês sabiam disso? E o suquinho de laranja? Cadê a laranjinha? Oi pessoal Eu sou a laranja Laranja Por que a sua barriguinha está doendo? Eu estou no banheiro Você vai ter que ir no banheiro? Eu não acredito gente Come mais um pedaço de melancia É tão gostoso Ai Você gosta de melancia Helena? Sim, estou com fome Está com fome? Então come um pedaço da melancia Come Come um pedaço da melancia Qual é a melancia? Olha aqui Olha aqui Olha aqui piscina Olha aqui O que está bom Eu quero saber qual é a melancia Qual é a melancia? Hum Que totoso Não é assim? Eu estava falando da laranja Oi pessoal Eu sou a laranja E deixa eu te dizer Luiza Helena E pessoal Vocês sabiam que eu sou rica em fibras Contenho vitamina C Que fortalece a defesa do organismo Combatendo as tosses e os resfriados Então é muito importante me comer também Eu sou a laranja E agora eu quero ver vocês Todas duas Sempre se alimentando com frutas E também todo o pessoal de casa Elô Pega essa banana e coma um pedacinho da banana Elô Já estava comendo a maçã Você só tem uma mordidinha Está enganando Come a maçã para o pessoal ver Helena está com a boca muito cheia Hum Estão comendo as frutas Não é? E também pode comer o que? Uma saladinha de frutas Tomar um suquinho Não é isso? Deixa aí um recadinho Elô Para o pessoal de casa É muito importante comer frutas Para você ficar saudade E não ter doença Exatamente E se o pessoal gostou desse vídeo O que é que faz? Deixa o seu like E se inscreve no? Canal E a Lena está comendo de verdade Dá para soltar um beijo, Lena? Lena Beijo de fruta Tchau, tchau Tchau